Vamos calcular 6,3 a dividir por 0,25. Quando vejo algo deste género, a primeira pergunta que me ocorre é haverá forma de reescrever estes números de modo a que, ao invés de dividir por 0,25, possa dividir por um número inteiro, 25, por exemplo? Como posso transformar 0,25 em 25? Bom, se multiplicar por 10 uma vez, a vírgula desloca-se uma casa para a direita. Se multiplicar por 10 duas vezes, a vírgula deslocar-se-á duas casas para a direita. E 25 centésimas passará a 25. Multipliquei duas vezes por 10, que é o mesmo que multiplicar por 100. Como é evidente, eu não posso fazer isso apenas a 0,25. Isso alteraria o valor desta expressão. Tenho de fazer o mesmo a 6,3. Se desloquei a vírgula duas casas para a direita aqui, para obter um número inteiro, também terei de deslocar a vírgula duas casas para a direita aqui. Vejamos. Se a deslocar para a direita uma vez, dá 63. Multipliquei uma vez por 10. E agora quero deslocá-la para a direita outra vez. Poderão dizer, espera lá, não há nenhum algarismo à direita do qual possa pôr a vírgula. Não nos podemos esquecer de que 6,3 é o mesmo que 6,30. Podemos, aliás, acrescentar tantos zeros, quantos quisermos a este número, sem que isso lhe altere o valor. Continuará a ser 6,3. 6 e 3 décimas é o mesmo que 6 e 30 centésimas. Então, agora, posso deslocar a vírgula mais uma casa para a direita. E multiplicamos mais uma vez por 10 e passa a 630. Então, 6,3 a dividir por 0,25 é o mesmo que 630 a dividir por 25. Vou fazer isto outra vez porque esta é a parte difícil, ou a parte que requer maior engenho quando estamos a dividir números decimais. Se escrevêssemos 6,3 a dividir por 0,25, 0,0,25, o que nos interessaria seria deslocar esta vírgula para a direita até transformarmos este número num número inteiro. Não precisamos de ir além disso. Basta que seja o suficiente para transformarmos este número num número inteiro. Depois, teríamos de deslocar esta vírgula o mesmo número de vezes para a direita. Mas o objetivo será transformar este número num número inteiro e não transformar 6,3 num número inteiro, embora isso se vá verificar neste caso particular. 6,3 passa a... Deslocamos uma casa, duas casas para a direita e passa a 630. Se deslocarmos a vírgula duas casas para a direita, uma, duas, 0,25 passa a 25. Vou clarificar isto. Deixem-me apagar isto tudo para que o que acabei de fazer fique claro. Assim, não teremos esta confusão toda a atrapalhar quando estivermos a fazer a divisão. E isto... Deixem-me apagar isto tudo. E já podemos começar a... Já podemos começar a dividir. Pronto. Agora, só temos de dividir um número com 3 algarismos por outro com 2 algarismos. Então, podemos dizer que 25 cabe em 6, 0 vezes. 25 cabe em 63, 2 vezes. 2 vezes 25 dá 50. 3 vezes 25 já dá 75. É demais. Portanto, temos de ficar pelo 2. 2 vezes 25. Vejamos. 2 vezes 5 são 10. Para 13, 3. E vai 1. 2 vezes 2 são 4, mais 1, 5. Para 6, 1. Agora, baixamos o algarismo seguinte. Podemos baixar este 0. Quantas vezes cabe 25 em 130? Vejamos. 25 vezes 4 dá 100. 25 vezes 5 dá 125. 25 vezes 6 já daria 150. Isso já seria demais. Portanto, temos de ficar pelo 5. Então, 5 vezes... É muito importante não baralharmos os valores posicionais. Baixei o 0, transformando 13 em 130. Por isso, este 5 terá de ficar agora à direita do 2. E agora, 5 vezes 25? 5 vezes 25 é 125. Para 130, 5. Mas ainda não acabamos. Temos de dividir completamente. Por isso, podemos baixar mais um 0. Podemos baixar mais um 0. Vou escolher uma cor boa para o próximo. Vou usar... Bom, já usei o verde. Vou usar o amarelo. Mais uma vez, podemos baixar um 0. Mas temos de ter cuidado. Não podemos... Não podemos pôr um 0 aqui sem mais nem menos. Assim, transformaria 630 em 6300. Temos de ter cuidado e dizer... Este 0 que vou pôr aqui fica depois da vírgula. 630 é o mesmo que 630,0. Se acrescento uma vírgula aqui, também tenho de acrescentar uma vírgula aqui. Temos de ter muito cuidado com isso. Agora, já podemos baixar o 0. Baixamos este 0 e... Ficamos com 50. Quantas vezes cabe 25 em 50? 25 cabe 2 vezes em 50. 2 vezes 25 é 50. É 50. Para 50, 0. O resto é 0. Já não há mais nada para baixar. E o resto é 0. Por isso, a divisão está concluída. Se dividirmos 630 por 25, dá 25,2. Ou, se olharmos para o exercício original... Se olharmos para o exercício original, que era 6,3, a dividir por 0,25, também dá 25,2. Isto também dá 25,2. Deixem-me reescrever. Deixem-me reescrever. O enunciado original era 6,3, a dividir por 0,25, que, como acabámos de ver, dá 25,2. E já está.